Olá, boa tarde. Hoje é dia 7 de dezembro de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela InfoMoney TV e também pelo Facebook do InfoMoney. Hoje eu vou bater um papo com o Marcelo Ranudi, que é especialista imobiliário aqui da XP Investimentos. A gente vai falar um pouco de offline, de online, como que é esse mundo do real estate quando eu compro via fundo imobiliário ou quando eu compro normalmente, assim, numa negociação tradicional. Vamos conhecer um pouco de bastidores do mercado de real estate. Vai ser uma conversa daquelas que vai revelar muita coisa, que vai trazer muita experiência para você. É já, já, logo depois dos fatos relevantes e dos destaques da semana. Alguns fatos relevantes que saíram essa semana. Vamos ver? Na sua tela aí, ó. No dia 3 de dezembro, GGR, Covap Renda, o GGRC11, que é administrado pela Capital Markets, anunciou a aprovação da terceira emissão de cotas do fundo. Então, o valor por cota vai ser de R$112,92, acrescido de R$3,78 para as custas da distribuição. Então, o custo total para quem subscrever vai ser de R$116,70. No total, se tudo mais, o lote adicional for colocado, o fundo pode levantar até R$300 milhões. Ou um valor mínimo de R$30 milhões também dá para encerrar a oferta. Vai ter direito de preferência, quem tem cotas vai receber o equivalente a 57,56%. Então, se você tem 100 cotas, você vai ter direito a subscrever 57. Depois, nada impede de você participar do processo normal. Mas, antes de todo mundo, você tem direito a comprar 57% a mais de cotas que você já tem, do que você já tem. Essa oferta ainda não foi registrada na CVM. A administradora vai divulgar mais detalhes no futuro. Também no dia 3 do 12, o Fundo Edifício Almirante Barroso, o FAMB11B de Balcão, administrado pelo BTG Pactual, informou que o administrador abriu um processo administrativo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele já tinha feito isso para rever os valores pagos de IPTU e já teve decisão favorável, já entrou o dinheiro no fundo, no que era relacionado ao ano de 2018. Então, uma vez que a tese emplacou, eles entraram com um novo processo que ele querendo rever valores anteriores a 2018. Já tem uma primeira decisão favorável e já entrou no fundo R$ 6.395.000. Mas, como ainda cabe recurso, como essa decisão ainda não é definitiva, o fundo não vai distribuir esse valor ainda, está retido e aplicado lá até uma decisão final. Ainda dia 3 do 12, SD e Rio Bravo Renda Logística, o SDU11, que é administrado pela Rio Bravo. Um fato relevante com dois fatos, na verdade. Primeiro, assinatura de compromisso de compra e venda para aquisição de um empreendimento chamado International Business Park, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O valor total é de R$ 35 milhões, tem um cap de 10% aí. Foi uma operação de ser em Lisbeck com a Brasil Foods, tem um contrato atípico por 10 anos. Mas o contrato ainda não está totalmente fechado, né? Eles vão aguardar o chamado processo de due diligence, que é uma espécie de uma auditoria de toda a documentação. No mesmo fato relevante, eles avisaram que foi aditado o contrato de locação do Multimodal, Duque de Caxias, também com a Brasil Foods. Isso gerou um aumento de 6,5% no valor da locação. Vai gerar um aumento no rendimento de R$ 0,02 por cota a partir de fevereiro do ano que vem. Outro fato relevante do SD e logística, SD e Rio Bravo Logística, agora falando de período de subscrição de sobras de direito de preferência, isso vai até dia 11 de dezembro. Caramba, Arthur, o que é esse negócio que você está falando aí? É o seguinte, agora há pouco eu falei de uma emissão de cotas cujos cotistas têm direito de preferência. Então você tem uma data para exercer o seu direito de preferência. É muito raro que todos os cotistas exerçam tudo que eles têm de direito de preferência a exercer. Sobra uma parte desses direitos. E aí o que a Rio Bravo fez? O que sobrou, ela está oferecendo novamente para aqueles cotistas que tinham direito e que exerceram. Não é para todo mundo. Então quem já mostrou que tem interesse porque já exerceu os seus direitos de preferência na primeira rodada, agora vai ter direito de preferência para exercer 151% a mais do que ele tinha comprado agora nessa segunda emissão. Então é uma segunda rodada de uma oferta de direitos de preferência. Vai até dia 11 do 12, fique atento se você tem interesse. Destaques. Na semana passada, após o programa, a gente viu, saiu finalmente o boletim do mercado imobiliário da B3. Eu sempre gosto de trazer isso aqui. Olha lá, patrimônio líquido da indústria já batendo 80 bilhões, 400 fundos registrados na CVM e 161 listados na B3. Depois, valor de mercado e valor patrimonial. Olha lá, faz pela primeira vez o valor patrimonial passou, o valor de mercado passou o valor patrimonial, fazia tempo que eu não vi isso acontecer. Valor de mercado em 45,6 bi, que é quase 4% acima do patrimonial. Na minha opinião, tudo normal, uma diferença pequena, uma coisa estática, outra coisa dinâmica. E lembrando que esse dado é referente ao último dia de outubro desse ano. Já pode ter mudado a essa altura. E esse que eu adoro mostrar, 184.362 investidores em fundos imobiliários, um crescimento de 72 mil em 12 meses, 64,5% a mais de investidores ao longo dos últimos 12 meses. Só não cresce mais, é mais rápido do que a comunidade de investidores de fundo imobiliário lá no Facebook, que já está batendo 19 mil usuários. Ainda bem, mais gente falando de fundo imobiliário. Fundos imobiliários pelo mundo, essa série que eu estou fazendo aqui, o pessoal está adorando. Hoje eu vou falar da França. Si, que eu não vou nem arriscar falar isso em francês. Fala francês, Ranoud, quer arriscar? Pouquinho, pouquinho. Fala pra gente, como é que chama? Société d'Investiment Imobilière Côté. Aí, aí, aí sim, tem que trazer o convidado certo. Olha que legal, são 29 fundos imobiliários lá na indústria. É uma capitalização de mercado de 52 bilhões de euros. E aí você tem na sua tela os top 5, quais são os maiores fundos imobiliários lá da França. Como eu sempre falo, entra no Google, dá uma olhada, sempre legal a gente comparar o que tem no Brasil com o que tem fora do Brasil. Rapidamente, guia de investimentos em fundos imobiliários. Baixa esse book que é gratuito, super didático para quem está começando. Mesmo que você já invista, baixa, distribua para os seus amigos, para os seus familiares. Eu vou lá com toda a didática mostrar o que é um fundo imobiliário, como funciona, o quanto é seguro e como fazer para investir. Tem até um glossário, se não me engano, com 50 termos do mercado imobiliário para você ir se ambientando com isso. E não vem com esse papo que é complicado, porque tem um monte de coisa que é complicado que você não nasceu sabendo e aprendeu quando se interessou. A vida é assim, você pensar nos jargões da sua profissão, quantas siglas, quantos termos que você não sabia antes da faculdade ou antes de começar a trabalhar. Sempre quando a gente entra num mundo novo, tem termos que a gente não conhece. É devagar, aos poucos, a gente vai ganhando essa fluência. Quer entender ainda mais a fundo? Curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Curso online gravado aqui com o Infomani Educação. Você compra e tem acesso por 12 meses à plataforma do curso. Então ele tem mais ou menos 9 horas de duração. Você assiste quantas vezes quiser, assiste no seu tempo, quando bem quiser e vai aprender a formar a sua carteira, a gerir a sua carteira, a fazer a parte do imposto de renda, vai entender um pouquinho de mercado imobiliário, qual a diferença de um galpão, qual a diferença de um prédio de escritórios, tudo isso. Tá certo? Por fim, me encontra por aí, me manda uma mensagem, vamos bater um papo, comenta o programa de hoje, eu leio sempre e respondo assim que possível. Muito bem, falei agora aqui que no curso dá para saber qual a diferença de um galpão, qual para um prédio de escritório e tal, mas quem sabe disso de verdade, está aqui comigo é o Marcelo Ranude e veio passar um pouco desse conhecimento para a gente. Obrigado, Ranude, por mais essa. Obrigado a você, Arthur, por me receber aqui. É um prazer enorme estar com todos. Vamos conversar um pouquinho desse mercado, conversar um pouquinho dos galpões, dos prédios comerciais e, como o Arthur falou, dos bastidores aí, de como é que funciona, como é que são os processos de aquisição dos ativos, como é que é o sistema de triagem desses ativos, a tal do diligence e aí por aí vai. Isso, então, você é um cara que tem uma vida dedicada ao mercado imobiliário, são quantos anos? 37. 37. E desenvolvendo, comprando, vendendo e todo tipo de ativo? Praticamente todo tipo de ativo. A gente sabe que no Brasil o mercado imobiliário é cíclico, né? Esperamos que seja cada vez menos cíclico, cada vez mais estável e tudo aponta para que isso vá acontecer. Mas quem está no mercado há tanto tempo já passou por várias ondas. Agora, por exemplo, é a hora dos escritórios, todo mundo vai para os escritórios. Agora é a hora do residencial, vai todo mundo para o residencial. Baixa renda, alta renda, galpões. E a gente, neste país, tem que aprender a dançar quase todas as músicas. Enfim, então a gente passou por praticamente quase todas as classes de ativos. E é assim mesmo ou a diversificação funciona também no mercado real de tijolo? Porque eu fico pensando no produtor rural. A gente sabe como é. O cara planta milho e o outro planta soja. Aí passa a lavoura, o cara que plantou soja comprou uma camionete zero. E o cara do milho empatou o negócio dele. Ele fala, milho é uma porcaria. Ele vai lá e planta soja no ano seguinte. Todo mundo planta, o preço da soja cai. É assim no mercado imobiliário? É uma analogia muito bem feita, muito inteligente. É assim também. A gente dispunha de muito pouca informação no nosso mercado. A gente não tinha o horizonte. A gente estava sempre olhando para o mercado pelo retrovisor. O que quer dizer isso? Um está fazendo flat? Ah, vamos fazer flat. Está vendendo. Nossa, fulano de tal lançou não sei quantas unidades, vendeu tudo num fim de semana. O mercado inteiro corria para flat sem se preocupar em saber qual era a demanda que tinha represada e qual é o limite dessa demanda desse tipo de produto imobiliário. Então, infelizmente, nós passamos por diversas ondas nesse sentido. E muita gente que entrou atrasado ficou lá micado com o imóvel, esperando a retomada. E de repente retoma de uma vez. Porque o mercado vai consumindo, consumindo, consumindo. A hora que começa a vender, aí todo mundo acha que é a nova onda daquele ativo novamente. Obviamente que o mercado evoluiu muito. São 37 anos. Não preciso dizer que todos os mecanismos de pesquisa, todos os mecanismos de compilação de dados hoje são completamente diferentes. Hoje a gente tem uma quantidade de empresas que fazem as pesquisas imobiliárias enorme e com uma qualidade muito boa. Inclusive, dimensionando, já cruzando dados de base de renda da população, com produto. Hoje já existe uma ciência por trás da mensuração da demanda dos produtos. Muito embora muita gente da velha guarda ainda goste de ir pelo faro, pelo cheiro, pelo feeling. O famoso feeling. O mercado financeiro dizem que o único cara ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert. Exatamente. E depois provaram que a música não era dele. Não era dele. Teve isso ainda. É verdade. Mas é assim. A gente passou por várias fases. O mercado vem amadurecendo cada vez mais. Cada vez que a gente sai de uma crise como essa que a gente passou, a gente vê as pessoas muito mais fortificadas, muito mais, às vezes, desgastadas, os empreendedores mais desgastados, mas por outro lado também muito mais fortes, muito mais atentos às coisas que podem acontecer. Nós tivemos, eu diria que estes últimos três anos foram os três anos mais difíceis da história imobiliária do Brasil. Nós tivemos de tudo. De tudo. Em São Paulo, além de todos os fatores, vamos dizer, dos fatores do país, nós tivemos, particularmente em São Paulo, mudanças de plano diretor. Nós tivemos discussões que infindáveis sobre validade do protocolo dos projetos na prefeitura antes do plano diretor, se esses projetos iam ser validados ou não. Então, a incerteza aqui foi absoluta, além do famoso destrato, que esse, então, não dá nem para... Que teve uma boa notícia essa semana, né? Pelo menos tivemos uma regra estabelecida, porque a pior regra é aquela que não existe. Isso. A pior regra que não existe. Quando você tem uma regra, pelo menos você começa a conseguir dimensionar o teu risco. Quando você tem regra, você começa a saber, bom, se tudo der errado, eu tenho que ter este nível de reserva, porque é este nível de retorno que eu tenho que dar para o mercado em termos de devolução de dinheiro para poder estar dentro da lei. Dá para planejar. Isso é muito importante. Queria entrar um pouco nessa sua experiência e como é a parte da negociação. Você já desenvolveu, já comprou, já vendeu para investidor particular, para fundo e tal. Então, bom, primeiro essa parte burocrática aqui, que toda semana eu falo aqui, olha, tem um processo de due diligence. Aí eu explico assim, ah, isso é uma auditoria. O que é auditado? O que você precisa ver para dar fechado num negócio imobiliário? Então, vamos lá, gente. A due diligence, de fato, deveria ocorrer sendo a aquisição para um fundo imobiliário, sendo a aquisição para um investidor particular. Do diligence é um processo de investigação. Eu diria que é mais um processo de investigação de todas as coisas que são absolutamente essenciais e importantes para darem segurança àquele negócio. Ou seja, vamos lá, vamos ser um pouco... Vamos começar pela análise primária, vamos fazer um beabá dessa história. Vamos ver, é um terreno, ok, quem é o dono do terreno? Então, checar a titularidade deste terreno. A titularidade está ok, este dono é o dono mesmo, por incrível que pareça. Este dono é o dono mesmo? Ah, ele é o dono. Ele não tem nenhum problema que eventualmente pode vir a comprometer este terreno. Uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista. Uma dívida fiscal, trabalhista ou qualquer outro tipo de ação na justiça que pode vir a buscar esse imóvel, esse bem desse proprietário. Segundo, terceiro lugar, as questões que hoje são absolutamente primordiais. A questão ambiental. Ah, sim. Existe contaminação nesse terreno? Não existe contaminação? Se existe, qual é o nível dessa contaminação? Quanto custa para remediar? A palavra é remediar. O pessoal fala, vamos descontaminar o terreno. Não existe terreno descontaminado. Existe terreno remediado. O terreno voltar a ser virgem como era, antes de haver qualquer tipo de contaminação, isso não existe. Por outro lado, existe algum terreno sem nenhum tipo de contaminação? Acho que também não, né? Muito difícil. Só se você está entrando numa região ainda que não foi urbanizada, não teve nenhuma atividade ou industrial ou comercial, uma simples garagem de caminhão ou de ônibus é suficiente para contaminar com vazamento de óleo esse terreno. E aí tem algum tipo de contaminação? Você vai chamar a autoridade sanitária local e ele vai falar, eu quero isso e isso para regularizar? Não é que inviabilize o negócio, né? Isso vai parar no preço, provavelmente. Exatamente. A primeira coisa que é feita é você contrata uma empresa autônoma, uma empresa credenciada pela entidade ambiental daquele estado ou daquela cidade, e ela vai dimensionar, vai primeiro investigar. Tem contaminação? Tem. Qual é a contaminação? E como é que eu faço para remediar, para resolver esta contaminação? Este é um plano que você propõe, esta empresa propõe então um plano e apresenta este plano de remediação para a entidade ambiental local. E a entidade ambiental fala, ok, pode proceder o teu processo, pode dar seguimento ao teu processo de descontaminação e eu vou fazendo os monitoramentos, ou seja, eu vou acompanhando isso para saber se está andando de acordo com a forma que devia andar. E a conclusão deste processo se dá com o certificado, com o atestado desse órgão ambiental regional, ou seja lá o que for, dizendo, ok, o terreno está remediado. Então vamos voltar para a do diligence. Você olhou lá, o cara não tinha dívidas, ok. Próximo passo é ambiental. Encontrou uma contaminação, barrou o negócio, encontrei, como é que faz? Como é que fica o negócio? Então o negócio é o seguinte, olha, meu amigo, você tem um terreno bacana, eu quero comprar seu terreno, só que ele tem aqui um problema. Sim. E quando a gente dimensiona, quando a gente passa por esse processo de dimensionamento do problema e do processo de solução, a gente tem um custo disso. E esse custo, obviamente, que quem está comprando não vai querer arcar, porque o terreno é de quem está vendendo. Perfeito. Então coloca-se isso no preço, é descontado do preço esse valor, e aí as partes ficam de comum acordo. Geralmente quem toca o processo de remediação é quem comprou, porque ele precisa ter certeza de que este processo está de acordo e que ao fim deste processo ele vai conseguir as licenças que ele precisa para empreender e vender as unidades. O que mais? Depois do ambiental, o que mais? Bom, então passamos lá pela parte da titularidade, passamos pela parte ambiental, passamos pelas questões que podem envolver o proprietário ou aquele ativo do proprietário, ou seja, interferências nessa transmissão do imóvel de um para o outro, alguém que possa vir a solicitar esse imóvel como uma garantia ou como ressarcimento, e depois disso a gente passa para as condições comerciais, que é como é que eu vou te pagar. Ah, está tudo ok, nós investigamos a parte ambiental, nós investigamos a parte titularidade, nós investigamos... tem uma outra questão importante que é aquilo que você vai fazer no terreno também precisa estar de acordo com as concessionárias. Às vezes você vai fazer alguma coisa nas concessionárias de serviços públicos, então você vai fazer alguma coisa que demanda muita água, precisa saber se tem água chegando ali e se aquela água que chega é suficiente para abastecer esse consumo que você vai gerar. A mesma coisa com eletricidade, a mesma coisa com vias públicas. Então você consulta as concessionárias e elas também vão te dizer se naquele terreno, naquela propriedade, você pode edificar e se pode com a capacidade instalada que está lá. Se não pode, você tem que redimensionar isso também. Então, é muito importante olhar tudo isso porque isso compõe o preço do terreno. Claro, claro. E depois da consulta as concessionárias, depois de consulta aos órgãos ambientais, depois de consulta aos fóruns para ver se existe alguma ação e também a origem do terreno, que é a tal da titularidade, o processo está razoavelmente mapeado, não que isso signifique 100%, nunca existe 100%. Quem já comprou um apartamento na física sabe que pede lá 200 papéis e ainda assim o advogado fala, ó, não dá para garantir. Mas assim, eu diria que não é nada tão arriscado assim. Você se cobriu de tudo, você é um terceiro de boa fé, você é um adquirente de boa fé, você cumpriu com todas as suas obrigações de certificação ou de investigação, portanto aí você tem um processo de due diligence, um processo de investigação concluído, o que torna a aquisição factível, vamos dizer assim. Isso demora quanto tempo, mais ou menos, Romulo? Olha, depende dos problemas que você encontra dentro dessa investigação. Mas no processo onde as coisas são, vamos dizer, dentro da normalidade, é alguma coisa em torno de 90 dias. Certo. No máximo 120 dias. Surge às vezes alguma discussão entre isso e aquilo, ah, mas isso pode, isso não pode, isso não sei o quê. Mas são questões aí que você tem que decidir no bom senso. Mas as investigações em si, 90 dias, geralmente a gente consegue concluir. Tá. E essa terceira parte aí, como é que é negociar preço no mercado imobiliário? Bom, preço é sempre a grande questão em qualquer coisa que esteja sobre negociação, vamos dizer assim. Hoje em dia, todo mundo faz, vamos falar das incorporações imobiliárias, para ter uma área, vamos falar das incorporações, por exemplo, residenciais, tudo parte de um valor de venda presumido. Ou seja, a gente acha que vai vender esse apartamento a 10 mil reais o metro. Bom, se eu vender esse apartamento a 10 mil reais o metro e eu tiver uma construção que me custa tanto e eu tenho um processo de despesas para poder fazer a incorporação de mais tanto, quanto sobra para eu pagar o terreno? Certo. É mais ou menos assim, o terrenista sempre fica bravo, é, para o terreno sempre sobra depois que vocês tiram tudo. O que você quer ganhar, quanto vai vender, quanto vai custar para construir, mais as suas despesas de venda, o que sobra é para pagar o terreno. É uma negociação sempre acirrada, principalmente quando o mercado está demandado, quando existe demanda por aquisição de unidades prontas, os terrenos ficam mais caros, ou quando existe demanda para unidades acabadas e tem poucas no mercado, é uma questão de oferta e procura. mas hoje eu diria o seguinte, que nós temos parâmetros, até por uma questão de grande vigilância ao mercado que a gente aprendeu a ter em função dos problemas que a gente já passou, eu diria que hoje as negociações são sempre duras, são sempre difíceis, mas as diferenças de preço entre um que um pode pagar e o outro são pequenas. Ou seja, os dois lados estão bem informados, não tem ninguém louco em relação, o meu terreno vale três vezes mais do que o cara quer pagar, difícil. É exatamente isso, hoje os lados estão bem informados, não tem vendedor bobo e não tem comprador, o mercado está muito mais profissionalizado. Eu diria que hoje nós atingimos uma maturidade bastante elevada no nosso mercado, porque os incorporadores que estão aí, que estão comprando, que estão empreendendo novamente, são sobreviventes. E todo sobrevivente vem vacinado. Exato. E da mesma forma, os vendedores de ativos também sabem, os vendedores de terrenos, enfim, de matéria-prima, seja ele para qualquer classe de ativo, também está muito bem informado. Não existe mais ninguém, não existe é que está o da galinha morta mais. E se existir, toma cuidado. Toma cuidado, é sempre bem que ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Exatamente. Se estiver fácil, abruma. É porque tem alguma coisa errada. Bom, e aí, uma coisa que a gente tinha falado, eu queria muito saber qual é a diferença de fazer todo esse processo quando você está negociando dinheiro da sua família ou dinheiro de um cliente, isso é privado, inclusive isso é sigiloso, e quando você vem para um veículo listado, que é um fundo imobiliário, que é uma tendência cada vez maior que isso aconteça, só que aí mudou, você precisa dar publicidade, fato relevante, falar tudo isso e tal. O que tem de melhor, o que tem de pior e principalmente qual é a diferença de uma coisa para outra? Bom, eu sou um migrante, eu saí do mundo totalmente privado, cuidando do dinheiro próprio, cuidando de investimentos próprios e vim para um mundo onde hoje eu cuido ou ajudo a cuidar dos investimentos de investidores do capital aberto, investidores que compraram cotas de um fundo listado em bolsa. Então, eu diria o seguinte, por incrível que pareça, hoje eu fico muito mais nervoso na hora de uma decisão, na hora de um palpite ou na hora de um parecer nos nossos comitês de investimento, porque eu sei que eu estou lidando com dinheiro de terceiros. Quando a gente está lidando com dinheiro próprio, a gente lida com um pouco mais de liberalidade. Quando a gente está lidando com dinheiro de terceiros, a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque este terceiro confiou em você. Se ele comprou a cota do teu fundo, ele confia no que você vai fazer. E isso é sagrado. Uma vez quebrado este elo, esquece. Eu sempre falo que no mercado financeiro, a gente que é profissional só negocia uma coisa, confiança. Confiança. Se você perdeu a confiança, você perdeu tudo. Mas assim, eu diria que hoje, mesmo no mundo privado, os processos, vamos dizer assim, de due diligence, são muito parecidos, para não dizer idênticos aos processos de aquisição para os fundos imobiliários, para o capital. Mas eu acho que todo esse aparato que existe hoje, essa regulamentação que existe hoje, da Ambima, que existe hoje da CVM, são extremamente salutares. Eu sou absoluto. Todo mundo fala, mas é muita regra, mas é muita coisa. Tem redundância. Falei, minha gente, vamos lá. Vamos na redundância, porque esse é um mercado novo no Brasil. Esse é um mercado que, inclusive, precisa resgatar credibilidade. Com toda essa redundância, com todas essas regras, muita coisa errada já foi feita. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade de ouro, de aproveitar também as experiências do passado, que não foram, talvez, bem sucedidas. Aproveitar que os próprios órgãos reguladores estão cada vez mais exigentes e nós sermos uma excelência nesse sentido. Ou seja, superarmos até as próprias exigências que são feitas pelos órgãos reguladores. Então, na verdade, concluindo, comprar para a gente é um pouco mais confortável. Comprar quando você está usando dinheiro de terceiros, de quem confiou em você e está lá do outro lado, fazendo o médico, o advogado, o motorista do Uber, o motorista de táxi, a dona de casa, que deu o seu dinheiro para a gente investir, não sei se pela idade ou pelo tempo de mercado, para mim é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem o prazer de exercer, mas com todo o critério. Do outro lado, você já vendeu um imóvel para fundo imobiliário antes de atuar nessa área? Já, já. Já vendi imóvel. Aí o comprador vem e fala assim, eu sei que vale esse preço que você está falando, mas por esse preço eu entrego um cap pequeno, um dividend yield pequeno para o meu cotista. Aí você deve pensar assim, né? E o que eu tenho a ver com isso? Como que é? Porque agora você também já me pergunta. Eu acho que esta, se Deus quiser, será cada vez mais a conversa que os compradores de fundos imobiliários vão ter com os proprietários. Porque o caminho natural é esse, comprar imóvel, ter imóvel, obviamente a gente vai fazer um dia um programa sobre isso, mas é muito mais seguro dentro de um fundo imobiliário. É muito mais seguro. E aí, esse argumento que quem está comprando pelo lado do fundo usa com o vendedor vai causar uma reflexão e vai mostrar para aquele vendedor que existe uma baliza de mercado muito clara. Se o que o mercado lá na ponta, na cota, está tomando é um dividend yield de 7%, vamos dizer assim, é daí que vai sair a base de cálculo para saber quanto vale o seu imóvel. Não tem jeito. Hoje, nas aquisições que a gente faz, é exatamente assim. Lógico que são aquisições de uma instituição grande, como um fundo imobiliário, para um vendedor grande ou um vendedor profissional também, do outro lado. A gente está comprando galpões, lajes corporativas, isso e aquilo. As transações são entre pessoas que já têm uma certa afinidade de linguagem. Mas cada vez mais tem que ser assim. É a ponta, é aquilo que é permeado no mercado é que vai ser a referência. E fica tudo mais transparente. E fica tudo muito mais transparente e tudo muito mais sem surpresas. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro de um dia para o outro. E também não tem que existir esse negócio de perder dinheiro daqueles dias para o outro. Mais ou menos isso. Sensacional, Hanud. Olha, o nosso tempo acabou e hoje você teve uma molezinha que foi falar tudo isso. Você que está assistindo logo, logo, vai ter uma surpresa aí e o Hanud vai aparecer mais vezes, só que bem mais rapidinho. Você vai ver. Trazendo todo esse conhecimento que você aproveitou hoje, tenho certeza que esse programa vai fazer um baita sucesso, porque você contou coisas que a gente gostaria de saber e contou com toda clareza. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Agradeço demais essa oportunidade que o professor Arthur está me dando. Está nos dando, né? A você também. E em breve a gente deve estar aqui falando um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas bem menos, né? E vamos lá. Vamos que esse é um tema muito apaixonante. Muito bom. Você, ó, aproveite bem o seu fim de semana e eu te espero na próxima sexta. Um grande abraço, hein?